E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como criar links ilimitados para o seu Instagram. Eu vou usar a ferramenta linkme.bio. É uma ferramenta brasileira e ele tem várias outras funções, além de você criar vários links para a bio do seu Instagram. Além de você ter uma página de links dentro da bio do seu Instagram, você pode também criar um link personalizado para iniciar uma conversa no WhatsApp direto. Você tem um painel com várias métricas de todos os cliques em cada link que você criar dentro da sua página. Você pode personalizar o seu layout, adicionar também um pixel do Facebook e um código do Google Analytics. Para você criar links ilimitados dentro do linkme.bio, é gratuito. Então, essa conta básica, gratuita, você tem algumas funções. E na conta Pro, que é R$ 11,90 por mês, você tem várias outras coisas, como um painel de analytics, você consegue redirecionar a sua audiência do Facebook e Instagram, adicionando o ID do pixel do Facebook. Você pode remover a marca do linkme.bio no rodapé, alterar a cor do background e fazer várias outras coisas. Eu vou mostrar para vocês como funciona o plano Pro, que ele é bem interessante e bem acessível no momento. Então, vamos lá. Quando você acessa o linkme.bio, você vai ter aqui links, analytics e configurações. E aqui, minha conta, ajuda e suporte e sair. Quando você vai em links, você vai chegar na página principal do linkme.bio, que é onde você vai colocar aqui um título para o seu botão. Você vai colocar o endereço, certo? E aqui você pode optar entre link, mensagem de WhatsApp direta, e-mail. Você pode inserir uma imagem aqui dentro desse texto. E você pode também programar uma data para o seu link ser exibido e depois removido da página. Para você que não sabe como que funciona o linkme.bio, ele cria uma página aqui para você aplicar. Lá dentro, quando a pessoa clica, ela cai nessa página cheia de links. Aqui no caso, é a visão mobile da minha página. Então, eu coloquei aqui um botão do meu blog, um botão do meu curso Fanpage Criativa de Facebook, o curso Ensinar Grande Instagram e o curso Marketing Digital para Designers. E aqui eu vou começar a colocar algumas aulas gratuitas que eu tenho no meu canal do YouTube também, que é bem interessante. E aqui tem as redes sociais também, para você acessar todas elas. E como fica aqui no desktop, no caso? No desktop, ele fica o meu arroba, aqui do meu Instagram. E as fotos com uma resolução um pouco maior. Agora eu vou colocar um link aqui, para vocês verem como que funciona na prática. E lembrando que essas imagens que estão aqui, que eu posso colocar junto com o texto, coloque sempre o logo na parte superior, na parte direita, para que ele não sobressaia tanto no texto que você vai colocar aqui do lado, certo? Então, aqui o que eu fiz? Eu vou colocar um outro botão, que eu vou dar uma continuidade nesse parte 1 aqui. Adicionar botão, e aqui eu vou colocar parte 2. Vou pegar aqui um dos vídeos. Aqui como se dá bem como freelancer. Você pega o link do YouTube, ou do Facebook, ou qualquer outro lugar que você queira levar a pessoa. Dá um OK aqui. E salvar meus links. Beleza. Se nós formos agora, na nossa página de links, você vai ver aqui que o segundo já foi. Porém, ele não tem a imagem. A imagem que eu gostaria seria essa aqui acima. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Para subir a imagem, é só clicar na parte de imagem. Adicionar imagem. E como eu já usei essa imagem de fundo, eu recomendo que você faça 500 por 650, para funcionar certinho. Você vai em selecionar. E aqui ele já selecionou a imagem. É só você salvar novamente. E agora nós vamos dar um F5 aqui nos links. Você vai ver que já foi inserido a nova imagem. Beleza? E aqui, depois que você cria todos os seus links, e deixou por um tempo, nós temos a parte do Analytics. Onde ele vai ter várias funções aqui. Você pode ver quantas sessões, quantos cliques, qual foi o mais clicado, quantos cliques tiveram hoje, a parte de visão geral de todos os links, a parte de sessões, aqui o melhor CTR de hoje, o melhor CTR no período, as sessões, e aqui tem uma listinha, onde tem todos os botões, todos os cliques de cada um, o CTR de cada um, e a data criada de cada um. Você pode exportar isso para o Excel, e ele fica nesse formato aqui. Aqui ele aparece as funções, e os cliques de cada link escolhido dentro da bio do Instagram. Aqui também o endereço, caso você perca o endereço de algum deles, e a data que foi criado, o link lá dentro da bio do Instagram. E a terceira e última parte, nós vamos em configurações, que é onde você consegue inserir a sua foto do perfil, você pode trocar o layout de visualização das imagens ou dos textos. Então aqui se você quer colocar só texto, você pode trocar a cor do botão, a cor da fonte, a cor do fundo, você pode trocar a cor do nome do perfil, colocar escuro ou claro. O layout, você pode colocar apenas o texto, ou texto e imagens, então você escolhe aí de acordo com o que você quiser. A imagem de fundo, você pode colocar atrás dos botões, uma imagem e ele explica aqui o tamanho correto, para que você suba uma imagem da proporção correta. Aqui você pode desabilitar a marca link.me.bio, isso aqui é caso você tenha o plano pago, certo? E as redes sociais que ficam no rodapé, você vai colocar todas elas aqui, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. E por último tem aqui o Analytics, que é onde você pode adicionar o parâmetro UTM Medium, UTM Source, você pode colocar o ID do Google Analytics, para fazer um rastreamento, e você pode também fazer um ID do Facebook Pixel. Depois você salva as alterações que você quer aqui, as configurações, e vai funcionar tranquilo para você. Só um detalhe aqui, que as redes sociais elas ficam no rodapé, então a página que você cria aqui de links, no final tem todas as redes sociais que você linkar aqui nas configurações. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da ferramenta, e se você quiser fazer um teste gratuito, é só você entrar aí no site link.me.bio, eu vou deixar na descrição desse vídeo, e qualquer dúvida, é só você entrar em contato. Um grande abraço, e até a próxima!